Música Meu amigo, você sabia que a mosca do chifre representa um prejuízo muito grande para a sua fazenda? Claro que você sabia! Agora, talvez você não soubesse que é necessário ter cuidado com a mosca durante o ano inteiro. No período seco do ano, essa preocupação tem que se redobrar. Porque mesmo diminuindo a quantidade de mosca no período seco do ano, ela está fazendo o que sempre faz. Diminui, mas não acaba. Ela está se reproduzindo e a mosca que se reproduz consegue guardar os seus ovos e suas larvas até que chova novamente. É por isso que no período seco do ano é que você tem que cuidar dessa mosca do chifre. O prejuízo você sabe que tem. Talvez você não mensurou qual é o real prejuízo que você obtém. Mas que tem prejuízo, tem. Presta atenção nesse vídeo que vamos mostrar para você, para que você entenda o ciclo de vida da mosca do chifre. Com a chegada da seca em algumas regiões do Brasil, o discurso é sempre o mesmo. As moscas do chifre se foram... Se foram? Para onde? Ora, se a mosca do chifre precisa de umidade para se reproduzir, Nada mais natural que ela procure um local que atenda a essa necessidade, Seja próximo aos bebedouros do gado ou na beira dos cursos d'água que atravessam a propriedade. Enquanto o gado se farta com sombra e água fresca, A mosca aproveita para manter-se ativa, uma ameaça constante para o rebanho. Isso significa que perto daquele mesmo riacho que valoriza sua propriedade, Encontra-se um verdadeiro depósito de moscas. Então, se a seca bateu na porta da sua propriedade, não se iluda. A mosca do chifre está por perto. É, agora você entendeu que no bolo fecal do próprio bovino, A mosca pode ficar incubada até voltar a chover novamente. Então, é aí que entra o papel do D-Fly Mosca. Um larvicida, que você vai misturar na alimentação cotidiana dos animais. Eles vão comer o produto, vão excretar o produto no bolo fecal, Vão matar essas larvas que estão sendo guardadas agora, Para que você não tenha problema com mosca quando voltar a chover novamente. Pense nisso. Pense na importância que é não fazer o chamado manejo adultcida, O manejo de fechar os animais para matar a mosca. Que, aliás, você sabe que já não mata mais por causa da resistência. E como você viu no vídeo também, a mosca adulta 5%. 95% das moscas você não mata pelos métodos que vem utilizando. O uso de Fly Mosca é melhor, é mais barato e é da Champion Saúde Animal. A melhor empresa de produtos veterinários do Brasil. E Champion, quem usa, recomenda. Abertura 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 Obrigado.